Bom, pessoal, então eu cheguei agora em aqui do atacadão, tá? E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei e vou estar falando também o valor total. Gente, eu confesso pra vocês que pelas coisas que eu peguei, eu não achei que deu tão caro, tá bom? Mas eu quero que vocês comentem aqui como que tá o preço aí na cidade de vocês. Se tá mais caro, se tá mais barato, pra gente poder avaliar, tá bom? Sete e setenta. Pegar um? Sete não, seis e setenta. Esse daqui não é bom não, né? Esse leve. Tá não? Não é bom esse daqui? A gente já usou. Que tal o downing? Vinte e três. Pega um desse de bacon, é bom pra colocar na carne. Só tem esse daqui, vai esse mesmo. Qual a diferença desse daí pra esse? Esse aqui é grosso. Gente, como o café aumentou, olha. É que mano. Gente, vocês já fizeram a compra de vocês de janeiro? Tá tudo muito caro, muito caro, muito caro. Tá tudo muito caro. Tocamos. Tocamos também. Tocamos. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, então eu cheguei agora aqui do atacadão, né? Bom pessoal, então vamos lá. Eu peguei um pacote dessa batata. Ela é com 2 quilos, tá? Então eu peguei um pacote. Água de coco, dessa daqui de 200 ml. Eu peguei 3 unidades. Molho de tomate, eu gosto de pegar esse pacotão aqui, tá vendo? Ele é com 2 quilos. Então eu peguei 2 pacotes dele, que o preço dele hoje estava muito bom. Peguei também 2 sucos, tá? Um eu já abri, daqui a pouco eu mostro. Eu peguei esse daqui, ó. Da marca Natural One, de 2 litros. Peguei também açúcar. Peguei 2 quilinhos de açúcar. Peguei também essa bebida aqui, ó. Vou poder estar provando. Peguei um energético de 2 litros, Vibe. Peguei aqui um molho de pimenta de 1 litro. E uma mostarda de 950 gramas, né? Peguei também um pacotão de linguiça calabresa, da marca da Seara. Ó, um pacote com 2,5 kg. Peguei uma margarina quali. Da Noni, de frutas. Eu peguei uma unidade desse daqui, ó. Abalagem econômica. Peguei um frutap desse daqui, ó. Leite fermentado. Aqui nós temos uma caixa de sabão Tixam, de 2 quilos. Peguei também esse creme dental aqui, ó. Tava na promoção, tá? Levando 3, acho que tava 12 e pouquinho. É o de 180 gramas, ó. O grande. Peguei também um potinho, assim, ó. De alho puro. Uma Solan. Peguei um absorvente desse daqui. Um pacote de Nescau, ó. Isso é com 2 kg. Um pacotão de Nescau. Peguei 2, 4, 6 sabonetes. Peguei aqui também um shampoo desse daqui, ó. Dois detergentes IP. E 6 unidades desse desodorante da Scala. Ó, pessoal. Então, esse daqui é o suco que eu falei pra vocês que eu tinha comprado. Já tinha aberto ele no caminho. Peguei também dois pacotes dessa bolacha aqui, ó. Rosquinha de coco. Salgadinho fofura do pequeno, 2 unidades. Ó, queijo ralado. Peguei 5 dessa marca aqui, Ipanema. 1 unidade desse daqui. Miojo. Eu peguei 4 unidades. Duas de galinha e duas dessa daqui, de galinha caipira. Ó, caldinho pra carne eu peguei um desse daqui e um de bacon. Que é bom pra colocar no feijão. Peguei uma goiabada dessa daqui pequena. Um pedaço desse daqui, de bacon. E 3 unidades do suco midi de abacaxi. Bom, pessoal. Então, a compra do mês de janeiro foi essa. Ó, o total foi de R$358,78. 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 Obrigado.